Temos também vários outros parceiros, o pessoal da OCA que nos fez o projeto gratuitamente também, enfim, outros que doaram o material, os corrimões, as grades, enfim, tudo, né? Então isso é muito importante e toda ajuda sempre é muito bem-vinda, sempre é muito bem-vinda. Agora, mais do que atender a exigência do Corpo de Bombeiros, Márcio, qual a importância desta rampa para os idosos e para o barco aparentar? Então era uma grande necessidade que nós tínhamos devido a tirar eles de dentro da casa. Nós tínhamos uma escada, todo mundo conhece a frente aqui do Largo da Provenidade e era bem difícil sempre que a gente precisava ir algum passeio com eles ou até mesmo algum idoso precisava se deslocar até o hospital municipal, nós não tínhamos como ter acesso à ambulância para tirar eles de uma forma honesta aqui de dentro. Então a rampa facilitou muito a vida, já usamos inclusive, né? Essa semana já tivemos uma emergência, passa a maca aqui tranquilamente, então assim foi uma benfeitoria de grande valia para o Largo da Fraternidade. Bom, você disse assim que é importante a ajuda da comunidade e essa ajuda foi importante. Agora, as pessoas, as pessoas, as empresas, as entidades que quiserem ajudar o Largo podem ajudar? Pode, estamos de porta aberta a toda a comunidade. Quem não conhece o Largo da Fraternidade pode vir aqui conhecer, estamos abertos todos os dias de segunda a segunda, das três da tarde às dezoito, é o horário da visita. Os vovôs gostam muito que vêm, que conversam com eles, não precisa vir só para fazer um coquetel, alguma coisa com eles, isso também é importante. Mas a conversa, sentar com eles, se dedicar um pouquinho do tempo, isso também é muito importante.